Sound like, que é sound like, né? The impression something gives through sound. Então, quando algo me dá a impressão de ser, através do som. Então, se eu ouço algum ritmo, parece ser os sinos, os sinos da igreja. Sounds like the bells. Então, sounds like the bells. E aí, a gente sempre usa para referência de som. E é o que ela está falando. Então, essa fala aqui da dona lembrou a Tânia da mãe da dona. Que também falava esse tipo de coisa, né? Don't you sound like your mother? Don't you sound like your mother? E a dona, I do not? Não? I do not? Não, 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 não. Não sou que nem a minha mãe. E aí, as duas falam juntas aqui, né? Yes, you so do. E esse so é para enfatizar. Na live de La La Land, a gente trabalhou os quantifiers. Então, naquela live, eu explico completamente o uso de so, de much, de very. Então, quem quiser estar lá disponível, tá? Yes, you so do. Sim, sim, sim. Você está soando que nem a tua mãe. Yes, you do. Né?